Música Alô, 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 marombadas! Estamos de volta! Para quem não conhece o Alô, para o Pai, do Salve, de São Marroco, tem uma máscara! E esse canal no Youtube vai falar sobre suplementação! Sejam bem-vindos a esse mundo do Marombástico, Marombas! E hoje, hoje eu estou muito empolgado Mais que o normal, vocês perceberam Hoje eu estou muito empolgado Hoje, meu irmão, vamos falar sobre o boro É isso mesmo, boro, muito pedido Vocês pediram, na verdade, aqui no canal E aqui vocês sabem como é que funciona Vocês pedem, vocês não pedem, vocês mandam Postou aqui embaixo e falou Baroba, fala do mineral boro Aí eu corri atrás, comprei Já fiz vídeo aqui no canal mostrando como é que eu comprei E onde eu comprei Trouxe aqui para vocês todos os detalhes Agora vamos falar do mineral Em si, mas a primeira coisa Quem não é inscrito no canal, já se inscreve Vou chegar para o lado aqui Já se inscreve, já aciona o sininho E acompanha e fica por dentro De todos os produtos panobásticos Que eu trago aqui para o canal, beleza? Então vamos lá, o boro Vou apresentar para vocês aqui O combatente Esse é o boro Que eu já mostrei aqui no canal quando eu comprei Da Nalfoods Todos os detalhes aí para vocês Não sei se o foco vai pegar direito aí Esse aqui é o de 3mg Vamos começar do nisso Quando foi que o boro surgiu na minha vida, maromba? Surgiu o seguinte, marombada Eu já postei aqui no canal Eu já falei para vocês quando eu tive ali Que fazer um exame E a minha testosterona deu baixa Abaixo do nível normal Aí eu comecei a fazer um tratamento Principalmente uma TPCzinha ali Bacana para dar uma melhorada E neste período Foi que o médico me indicou o boro Ah, maromba, mas não existe comprovação científica De que o boro aumenta testosterona Então, marombada Isso é um tema muito, vamos dizer assim Menos polêmicos Com relação a isso Tem médico que fala que aumenta Tem médico que fala que não aumenta O meu médico pegou e colocou dessa forma Falei, ó, maromba Você já está chegando aí Na casa dos 40 anos Na época eu ia fazer 40 anos Agora eu já fiz Já estou na casa dos 40 anos Do 4.0 E aí ele pegou e colocou Então, sendo assim Como você já vai utilizar Já estava ali previsto para utilizar A glucosamina e a chondroitina Que eu já falei para vocês aqui no canal Sobre a questão das articulações Principalmente aí O pessoal da artrite Da artrose, né O pessoal aí das inflamações Ele pegou e prescreveu Incluiu o boro Principalmente aí por questão Da questão da calcificação Principalmente por questão da osteoporose Evitar a osteoporose Evitar aí a questão do contato direto Osso no osso Sem cartilagem Que com o tempo A gente vai sofrendo aí Com o decorrer dos anos E aí foi que surgiu a questão do boro Na época eu perguntei para ele Falei, doutor, mas aí É a questão da testosterona Vai, né A testosterona também bate Ele me colocou Colocou da seguinte forma Falei, ó Para a questão da testosterona Existem outros suplementos Outras vitaminas Outros minerais Mais eficazes Para o aumento da testosterona Sendo que No caso do boro Já que eu já ia utilizar Por causa da glucosamina e da chondroitina Não há nada que impeça Que use a questão do boro Para incluir aí na suplementação Sendo Eu vou mostrar aqui melhor Para vocês Eu vou cortar Para mostrar em maior detalhe Então Mostrando aí Que sumaram os detalhes Já mostrei bastante Para vocês Já estão enjoados de olhar Tanto do boro Então é isso, barombada Tem poder anti-inflamatório Auxilia na questão Das artrite Artrose Na questão dessas inflamações Principalmente no meu caso Com relação O cálculo renal Que eu tenho A criação ali Do oxalato de cálcio Auxilia também Na questão aí De expelir Desperir esse oxalato de cálcio Não vou ter mais Assim Não é que eu não vou ter Mais um acúmulo de oxalato de cálcio Mas vai me auxiliar Muito no tratamento No caso para as mulheres A questão da TPM Auxilia também Da menopausa Dá uma auxiliada também De acordo com o meu médico É muito utilizado aí Também pelas marombas gals Nesse sentido O boro na verdade Ele invadiu o mercado Aqui no Brasil Com as empresas Com as farmácias De manipulação Você pode olhar aí No Insta No Face No Youtube A marombada Indicando aí Falando assim Ah na tal farmácia Tem boro E aí anuncia lá Na sua Principalmente na sua TPC Eu estou utilizando Dessa forma Como é que eu uso Marombada Maramba Como é que você usa O boro O boro eu uso 10 miligramas A noite Antes de dormir Eu tenho um parceiro Um amigo Que falou o seguinte Maromba Comecei a usar o boro E ele aumentou Minha libido Assim Fantástico Foi uma coisa assim Melhor do que Tribulus Melhor do que Maca Melhor do que DHEA Melhor do que tudo Ele que falou isso Então eu queria saber De vocês O que vocês acham O boro funciona Ou não funciona Para o aumento De testosterona Posso estar aqui embaixo Vamos trocar uma ideia Falando nisso Vamos lá Vamos lá Aqui marombada É assim Aqui Eu tomo Não tem esse negócio Tô abrindo aqui Um lacrezinho Marombástico Da Nalfuts Novo Aquele lacre Aquele lacre Que você gosta Aquele lacre Que você ama Aquele momento Marombas Aquele momento Não tem cheiro de nada Vamos lá Três miligramas Vou tomar Três caps Três caps Esse aqui é de 100 cápsulas De acordo com o médico Realmente No período A partir de uma semana De sete dias A gente já começa A sentir os efeitos Marombásticos Será que Será que realmente Vai fazer efeito Esse negócio Vamos lá Três caps Aquele momento Que todo mundo Espera que a máscara caia Tá corta Saúde Marombas A água é muito bom Então é isso aí Marombada Videozinho Para explicar A questão do boro Resulta a história Testosterona Duvidoso Tem gente que fala Que aumenta Tem gente que fala Que não aumenta Eu estou utilizando Mais uma questão Anti-inflamatória Tá E tomo dessa forma Até 10 miligramas Por dia Antes de sorrir Beleza Então quem tiver Mais dúvidas Posta aqui embaixo Vamos trocar uma ideia Vamos crescer juntos Vamos aprender Estamos juntos Aquele é a máscara Ha 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 ha